Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, agora nós estamos aqui de Rádio Patrulha, irmão. É o seguinte, o servidor ainda tá com alguns, de vez em quando fica sem policial, aí a gente fica completando aqui pro pessoal, né. Então a gente já tá de Rádio Patrulha aqui, não tem ainda um fixo, né velho. O correto seria eu pegar um fixo e ficar, mas ainda não dá. Aí assim que a gente conseguir, eu fico fixo em um lado, é de vez em quando eu venho aqui, depois eu vou no outro, fica melhor, tá ligado. Eu tô com mais dois Steve aqui, eu tô de terceiro agora, então aqui o Rodin é outra pessoa, não sou eu. O rapaz ali é o dois e eu sou o terceiro. O dois aborda, o terceiro fica ali no acontecendo, é de morro. Vamos embora aqui patrulha. Essa marcação aí, é de, acho que foi aí que é rio de roubo. Só que o roubo tá, tipo se o cara entra no passageiro do carro dele, dá como roubo. Hum, aí quebra. Fiquei sabendo onde ia se entrar, dia. Ou se ele trancou também, daí ele chega e tenta abrir. Ah, isso aí desce lá na praça. Caralho, é aquele caminhãozão passou voando ali. Eu vi um caminhão passando lotado. Eu também vi na direita aí. Deve ser aquele cara. E agora pra onde que ele foi? Ali, ali, ali. Ali. Cara, é, mas ali, pra entrar caminhão mesmo? É. Conseguiu passar. Já tem a garrida, já era. Já guardou. Devia ter comprado ela, cara. Ó, roubo. Só que é cinco anos. Longe isso aí, hein. Caralho. Chegar lá num... Deixa eu ver onde que é isso. É lá... Ah, não. É lá num posto de combustível. Deve ser a mesma coisa. O cara saiu pra abastecer, entrou no carro, deu... Mas não tem motivo de abordagem. Agora tem, né? Essa motinha roxa ali, ó. Vamos dar uma passagem aqui, que ele tá querendo ali. Passou no vermelho lá, ó. Queimando pneu assim, na frente, assim. Já dá um enquadro aí, eles. Vamos parar aí. Passou no vermelho esses três, é, ó. Passou no vermelho esses três. Encosta aí, cidadão. Encosta aí, vai. Vamos fugir, vamos fugir. Vai, vai, vai atrás daquele lá. Vai atrás daquele lá, vai. Bate sem querer, bate sem querer, bate sem querer. Não, dá nada. Tá fugindo. Vai. Esse aqui fugiu e deu grau ainda. Ah, o ruim é que eu tô... Cadê? Aí, tá me quebrando, né? P2, não dá pra mirar aqui? Dá pra atirar na gente. Foi sentido DP. Sentido DP. Sentido DP. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ih, agora... Agora eu não vi, hein? Carrinha tá rápido, hein? O que é que dá mais, mano? Ué, por que que eu não tava conseguindo... Eu não tô conseguindo mirar, cara? Ué? Ué, não consigo mirar pra meter bala nos caras. É, é só abaixo de 40, mano. Isso que é foda. Ah, vai tomar no cego, velho. Vai. Aquela moto ali, né? Ela não tava ali no meio, não? Aquela lá. Não, não. É a pra... Ele entrou nesse bank aqui, tá? Viu, ô, ô... Então, será que ele entrou aqui? Não, vou dar uma verificada aí. Ele entrou aqui, né? E o foda dessas motos, elas é boas, velho. Falei, velho. Eu vou aprender esse babaca aqui que já caiu. Hihi, hihi, motinho novo ainda. Vamos lá, vamos dar um suporte. Ele vai liberar, só deixa eu fazer aí. Positivo. Dá pra mandar, querendo? Não, dá pra mandar. Vem, deixa na concessionária, aqui na esquina. Olha ele na frente, velho. Quem é aquele ali, parado ali? Você viu ali? Olha lá atrás. Tá assistivo, ó. Aham. Tá tirando foto. Tem picape aqui também, tá na esquerda, ó. E a P.C.P. Viu, não precisa nem... Nem prender, tá? Vamos só prender aqui o veículo dele, e pode... Dar fuga por direção perigosa, e tal, porque ele deu grau. Pode ver o valor da moto por gentileza, e senhores? É 1950. Mas mais faltando os dois faróis vermelhos. Hum, tá bom. Farols. 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Tá, pô, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá tudo, tudo dá 2 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica esperto aí, hein? Fica esperto em cima ali da ponte. A ponta da funcionária também. Esses caras são neijones. Caraca, mas é bom de roubar um. Ah, olha, aquele que eu tenho pra trás atirou na gente, tá? Disparou contra a viatória. Exatamente, ele disparou. mano olha ele me quebrou mas eu ia meter bala no cara não conseguiu por isso que eu fiquei parado de um tempo para gente tirar mano porque isso aí é para moto não é para porra de carro não exatamente meu como que um p2 p3 p4 não consegue atirar mais 30 quilômetros meu deus o cidadão deixa eu fazer uma pergunta qual o seu número de qual o seu número de identidade oito cinco oito cinco quem é aquele babaca lá que meteu bala em nós eu vou saber vamos lá saber estava junto com o cara irmão ué na rua é pública eu tava andando na rua e ele tava do meu lado agora conheço o carro tranquilo tranquilo não é que não vai entregar nem chegando é de cv é de cv é igual eu falei o bobo colocou essa regra porque os cara tava tirando de smg dentro do carro né mas era só tirar smg de dentro e para fora acabou essa aqui é a motinha do carro rapaz que motona ele vai ter pelo menos de 8 a 10 mil de prejuízo para conseguir tirar do sátil agora o carro entrando muito rápido tudo ali na parte de trás da da concessionária então vai em cima aqui Felipe te passei já um e eu dei tiro naquele cara então eu ainda aquela desgraça eu também peguei na direção dele só que eu não sei se pegou aí dadão ó suas multas estão aí certo ver se toma cuidado da próxima e seu veículo vai estar sendo apreendido no pátio possível se eu quiser tá pegando ele de volta pode estar procurando qualquer policial lá na dp pode falar para ele na lotérica ele tem que tirar ou então você vai na lotérica para poder retirar lá positivo onde é que é a lotérica lotérica é lá na praça amigo vamos lá para o dp que eu já vou fazer a pista para essa moto eu vou te perguntar né o cara tava desarmado é aquele cara lá mano ele tá lá ainda tirando foto lá você viu eu tava com ele não foi o cara que atirou em vocês não 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 deu fuga agora que eu lembrei que o roberto pede para sempre tem mecânica não tem né não passar na direitinho mas então a concessionária aí mecânica é espécie rara aqui na cidade é porque quando tem o roberto pede para chamar eles né para quem está não meu deus do céu bateu ó a moto aqui tá inapropriada e bem atropelado a moto aí vai tá levantando a mão tá devendo esse cara tá devendo mandei levantar alguma mão ele falou posso não 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 vi não vi o palhaço ou de barca às vezes ele não escuta para o cara da viatura fica verificando o cara do lado do fundo lá como é que prende eu vou abaixar o braço aí eu vou abaixar o braço ninguém tava te verificando aqui não só tira sua moto desse local aqui que não é o local apropriado para ela não é que eu tava no vídeo que eu sou eu sou youtuber né eu gravo vídeo de polícia assim abordagem policial tá gravando um vídeo ali você sabe o modelo da que eu não sei se eu não tenho uma coisa que eu não vou tomar cuidado aí que desde quando eu vou dar uma bala bala perdida aí só tá perto aí você tem muito perto beadeu cbr ou patrulha aí para o senhor como é que faz para me prender aqui mesmo a gente falou que faz vídeo para o youtube tá gravando a ação ali o qual o que tava ali o cabelinho tipo não não aquele que tá com a moto não tá com o outro chegou de branco depois foi o que você quatro pelo você falando o que eu sei que tava com a blusa amarela não tava não tipo aquela ali eu precisava pegar você quem é ele ele tava com a blusa amarela não tava não mas precisa de regiões então não sei também não vou confirmar eu acho que tava tinha alguma coisa amarela velho nossa aquele ali velho se eu pegar aquele ali vai apanhar viu meu amigo e eu vou tirar na viatura sem motivo algum deixa quieto não dá uma passadinha de para cima ali na esquerda rapaz cara meteram bala tio meteram a bala para trás mano por negócio aqui mano se eu quiser mirar em alta velocidade eu não consigo tá de brincadeira o cabotão deu deu o que pegar derruba aí senhor pode tá vendo aí onde é deixa eu ver aqui ó a mineradora mineradora é positivo caramba tô sem gps perdi o gps não tô vendo aqui do carro mas tá tranquilo pode pode sair de cabeça só pode sair reto você conseguiu ver a não não falou modelo do carro só falou o que teve roubo né não mostrou agora só caiu o local né que o governador aí trouxe uns aparelhos novos aí para gente entende agora mostra o local ó se tiver qualquer carro na redondeza é uma abordada positivo roubo foi a um meu deus a tela preta já é foda isso aqui guys cara nem bate e minha tela fica piscando porque tipo quando se fosse teve uma batida né isso que é ruim foi lá em cima lá no no meiozinho lá no meiozinho lá positivo não 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 meiozinho não foi aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo vou dar uma olhada aqui por cima né vou dar uma verificada aqui agora que teve um aqui o veículo lá em cima o positivo tá com a visão boa porque eu não fiz esse veículo aqui ó o positivo você vai ver aqui na esquerda agora quando a gente aproximar aqui ó corre assim tá ali em cima tá vendo ali ó tô vendo vai chegar lá dá uma tem dois eu não é um fusca positivo vamos lá que ele entrou no carro tá dando volta tá querendo sair e vamos ver por onde que ele vai querer sair calma aí tá lá indo tá lá indo e dá uma abordada ver que ele tem aí vira que vira aí aí e deixa a mão para cima aí irmão mão para cima pode ir para falar para o seu carro vai lá fica lá no seu carro com a mão para cima lá perto do seu carro tivemos a denúncia aqui de roubo aqui na região roubo de um veículo só vim ver ok pode revistar o meu aí tranquilo qual o nome do senhor Gabriel mas meu apelido é Cirino Cirilo tranquilo Cirilo vira para mim pode virar para mim aqui só fazer a só pedir sua identidade do senhor aqui Gabriel Rodrigues 25 anos tranquilo só uma abordagem de rotina aqui ó aqui a gente teve um é uma denúncia de roubo aqui na região a que que o senhor tá levando no fosca do senhor tô levando do ferro eu sou minerador entendi entendi o senhor tá armado eu não não só que eu como eu sou novo aqui daí eu pensava ficar aqui que era para processar mas eu não sei onde é que é para levar compreendo senhor só pode tá abrindo aqui o porta-malas para mim poder dar uma verificada pode 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 tá vendo aí tá vendo aí quase peguei o senhor o porta-malas aqui né cê sabe não é atrasado correto é um ferro só senhor só tá trabalho seu da compensando assim um ferro não não mas aqui aqui no meu inventário tem mais 57 a compreendo compreendo se eu revistar o senhor vou achar alguma arma com o senhor não não alguma coisa ilícita não não pode vai lá senhor já tá livre aí pode lá pode lá tranquilo tá bom trabalho para o senhor aí o senhor também valeu valeu disponha da polícia militar brigadão brigadão verificar o cara não tô ligado que ele não tem famoso entrou no carro roubou o que acontece né você caboteão ficou sabendo que a gente fez uma operação ali na favela do Campinho não não fiquei sabendo não é matando três bandidos lá e um conseguiu evacuar do local de moto aí sim trabalho correu mas chegou a dominar não né então ainda esse esse negócio a gente não conseguiu fazer ainda entendeu não tá vendo aí tudo certinho para a gente dominar aquela favela mas uns bandido lá que ela chefeava lá e conseguiu abater compreendo a paz aquele cara deve ser o cara mais punto da vida aquele guardinho fica ali atrás todo mundo quebra que elas iam positivo oi até me assustei quando quando o cara falou que só tinha um ferro ali lá então eu fui pedir para ver o carro do cara que ela tinha um ferro Que isso? Vamos mudar de profissão Deixa eu ver aqui Qual que é a entregada de disparo? Se for favela? Favela, favela Perto do táxi, não é favela, né? Aquela região Favela é RP, não pode passar Vamos passar perto do local, né? É, faz a aproximação Perto ali do local Eu não revestei o cara, guys Porque eu já tinha em mente que o cara não era coisa Porque aqui tá tendo um probleminha Que se o cara entra no carro pela direita Aqui, ó, aonde eu estou É, dá como roubo Como o cara tava no negócio de minério Mineradora, tinha um ferro só no Fusca Eu nem revistei, não Podia tá, mas eu deduzi que ele não tava Também não Tá ligado? Bate cada um Cada um faz um e faz outro Porque multiplicando 4 dá 8 Viu? Tá, rimou Patrulhazinha já entrou a noite, hein? Já entrou a noite Tá as moças ali Ah, eu nem falei que a gente mudou de IP aqui, né? Porque teve um pessoal que saiu, né? Aí tá eu e ele aqui agora Ah, botão, tem um veículo suspeito Tá vendo, tá vendo Ah, só fica parado aí Fez nada de errado Alguém tá precisando de ajuda na DP É, mas eu acho que Nossos outros parceiros de patrulha estão lá Ah, sim Parar não, não tem nada de errado com os caras O nosso farol tá Ah, esse carro aqui deve ser bugado O nosso farol tá apagado Mas a gente também, de noite, é bom, né? Nossa Rapaz, fez até o S Na passada ali perto da praça Positivo Aquele carro ali pulando Sinal Verme Tu vai ter um carro atrás Tá queimando um pneu aí atrás Ok, fica de olho no outro lá, hein? Vem cá, irmão Vem pra cá Vem Coça aí na parede Parede, irmão Oi, positivo Vem pra cá Ai, tá me levando pra onde? Coça nessa porta aí Oi Ei, tá com pressa? Tá com pressa? Não, tô não Tá, não Passando o sinal vermelho Quicando com o carro ali na nossa frente Acha que é palhaço agora? Ah Não, não, não É porque Eu tava regulando a suspensão ali, entendeu? Pra não ficar na suspensão Vou pegar a sua identidade no seu bolso aqui Zé Bala 25 anos Cara, é o nome do cara, mano Deixa eu pegar os seus documentos do carro aqui Beleza, tá no meu bolso esquerdo aí Tanto o documento como a CNH Tranquilo Paguei tudo já Renovei a CNH Tudo certinho Corre, até alguma coisa de E legal com o senhor aí? Não, não Negativo Ah, esse Stungan aí Essa Knife Ah, esse aí é só pra proteção mesmo Pra proteção Essa faca aí Na verdade Ela fica mais é Eu tava indo ali com A padaria, entendeu? Eu não gosto muito de usar as facas de lá Porque Ah, não sei quem que lava e tal É o carregamento Fica com a mão Fica com a mão, permanece com a mão pra cima aí Só de olhar aí Só vou verificar aqui Ver se tem algum Algum entorpecente aqui Aparentemente não tem nada, hein Não tem nada ali dentro Só abrir esse porta amada E vou achar alguma coisa, irmão? Cara, eu acho que só tem comida aí, tá? Então fica perto aqui Pro senhor verificar Só um pouquinho Só um pouquinho Você vai achar aí Um pouquinho Ele fica essa moto aí Tá com problema Tem que levar no mecânico Tá com falha no sistema Ele tá abrindo e fechando Que é tudo eletrônico Você se machuca muito, irmão? Quê? Você se machuca muito por aí? Esse monte de gases que tem aqui? Ah, hoje Mas você tá fazendo trilha aí E tal Aí Os caras me passaram E eu guardei no carro Entendeu? Eu ando só com um pouquinho mesmo Correto Steve Você sabe qual o valor da multa Pra sinal vermelho? Positivo É Artigo 36 Ultrapassar o semáforo vermelho 200 reais 200, né? Multa aplicada aí no senhor Na próxima Se eu tiver aqui fazendo ronda Na próxima O senhor passando o sinal vermelho Vou estar prendendo o carro do senhor Você tá entendendo? Positivo Tá liberado aí Pode ir Muito obrigado Expando a polícia militar Valeu Bom trabalho Igualmente Palhação aí Fazendo graça aí, irmão? Esse foi o que Efetor disparou em nós Mas eu tenho a mesma moto Tem certeza? Positivo Dá a minha volta Dá a minha volta Pede Pede Pessoal Vem pra cá A gente acabou de receber um QTH aqui do Copom De uma picape azul da Mercedes Com dois indivíduos armados E mascarado Era aquela picape que tava atrás da gente Provavelmente Entendi Falou a direção? Negativo Só passaram você ver pra abordar Porque teve denúncia contra eles Tá Já tão abordando um aqui Não, quem deu cantada foi esse carro aí, eu acho Esse carro tava do lado de nós Dando aquela cantada de pneu O QTH foi hospital É, gente, eu vou Vamos ir no Tá indo no QTH do Recruta Felipe ali Ah, sim Aqui no Burger King Bom dia, senhor Pode embarcar Bom dia, bom dia Tomando um cafezinho? Tava, vim aqui tomar um cafezinho antes do serviço Tá certo A gente tem que investigar quem deu aquele tiro, cara Se for aquele cara da morte, a gente tem que procurar eles Positivo Mas ali eu não abordei eles porque eles Acho que provavelmente eles escutaram o que a gente falou, né Eles tavam perto da gente Dá uma passada perto Vai passar dele, ver se aquela moto tá ali Negativo É uma carenada branca Vamos ali na esquerda, perto daquela favela da esquerda ali Aquela região Positivo, aqui na Grover Exato Então, aqui também o Cabotel Foi outra favela aqui que teve problemas aí ultimamente Teve muita troca de tiro aí Provavelmente Troca com facções rivais, né Entendi E carro abandonado aqui não tem como deixar, né Sem porta-mala Não, não Pode encostar Pode desembarcar, senhores Embarca Dá uma atenção aí, P3 É, Steve Parece que tá Ele tá danificado aí Dá pra ver a placa do carro O cara conseguiu tirar a placa antes Tá tendo um roubo, ó Isso, galera, galera, vamos Bora, vamos, galera Bora, bora Pra mim não marcou, hein Pra você, tá marcado aí? Negativo, negativo, negativo A gente tem que pedir QTH Toninho, eu vou ficar de fora Eu vou te deixar ADP Beleza? Pra você ir com os moleques A outra equipe tá vindo pra cá? Eu vou tá... Tá pegando a viatura aqui Tranquilo Positivo Vai, vai o quê? Vai nós... Nós dois e mais a outra equipe? Vai, vai Positivo A outra equipe tá lá Boa sorte lá Bora, bora Boa sorte Vambora Ah, o pessoal Cadê a outra equipe? Eu vou entrar no rádio de encaminho Você me ouvindo? Positivo Beleza A gente fica melhor A interior Galera, sobe essa loja lá no chat Ou alguém se fez? Aquela em cima do Banco Central Eu falto o movimento Ah, aquela lá Você... Fazer hein Cuidado com aquela lá Que... Eu vou lá em cima do morro lá Pra olhar onde... Exatamente A nossa equipe aqui Eu e o Coisa Vamo lá em cima No morro de cima A melhor é até comunicar Chegar entrando, né? O morro em prédio vai ser foda Mas a gente tá em quatro, pô A gente vai fazer isso aí Sim, mas é justamente Porque tá em quatro Porque a gente não morre Dentro da loja Então, mas se a gente Ficar lá em cima Consegue abater um, pelo menos Mas não é certeza Nossa, o que é isso, Campos? Não é certeza Verificar os prédios Então, são... Quando é prédio Vocês querem que eu pegue o águia? Que a gente pode utilizar a águia Quando é prédio Vamos só reconhecer a águia Pode ir Pode ir Ô, Campos, você lembra A loja é da direita ali, tá? Não, então Eles não sabem O que é isso? O que é que eu vou Mostra, vai lá com eles Onde eles estão Você mostra, vai Não vai Não, mas vocês vão ficar de helicóptero Vocês passam a calma Onde que tá os caras Só eu vou ficar Porque não pode ser atirador Entendeu? Eu vou passar na calma E vai ficar embaixo É melhor vocês... Ainda passa pelas casas Aí, peraí, peraí Vai devagarzinho Aquele prédio lá Atrás Aqui que tem uma placa Tá vendo do celular? Aquele lado ali Na esquerdinha dele também O pessoal pode ficar Naquela escadinha lá Tá vendo aquela escada? Tô sim Ali, aquela escada gigante Os caras sobe Ele fica atrás da moreta Deve ter visualizado a VTR já Olha lá a VTR já Vocês estão lá em cima? Vocês estão lá em cima? Sim, sim, sim Vamos pegar a poste já Ah, é... Ó, vocês tem que tomar cuidado É Heavy Piston, viu, mano? Que é os caras do PCC Pelos carros... Já deram os tiros aí, você viu? Então... Mas não foi aqui não Foi aqui não Foi aqui não Tô brevando o local já Sim, eu vou ver se eu consigo Chegar perto, entendeu? Pra passar calma Senão a gente só assusta mesmo Eu falei, aquele... Eu tô ligado Vocês estão aí em cima das casas? Não, não, não A gente tá andando com o carro ainda Só pra remunerça Porque lá acerta Se vocês ficarem lá, acerta Então a gente vai... Vamos tá pegando pra cima Ele tá me mirando Ele tá me mirando A gente tá passando lá por cima agora É ele Ó, ele tá me paradinho Mirando em mim, ó Eu vou passar de novo Para aqui, para aqui Certinho na cabeça Não, para aqui não Para de marcaria Vai mais, vai mais Ó, você desce aqui, Tonho Vamos, vamos Casa diferente, peraí Vem aqui Tá Nossa, para aí, para aí Para aí, para aí Você vai vir nessa casa aí, Tonho Vai Eu vou pegar o teu passado Olha lá, ele tá paradinho Olhando lá Só esperando dar uma brecha Aí vocês pegam ele A viatura aqui, Tonho Ó, eu vou passar de novo Olha lá Ele tá mirando em mim Vamos lá Tá vendo? Tá vendo ele? Calma, calma Calma aí Ó, tiro Ó lá, atiraram Só espera pouco O prédio que você tá falando É atrás da placona, né? É o que tem um monte O prédio de ar-condicionado Ao lado do ar-condicionado Ao lado do ar-condicionado De um prédio sem telefone Isso, esse mesmo Agora não tem visão deles ainda Tem que melhorar Tem dois lá Olha lá Os dois estão lá Como vocês estão tendo visão? Não, para mim não tem visão não Não, é um prédio do ar-condicionado Mais pro lado Mais pro lado esquerdo da loja Então aqui é onde que a gente tá Não tem visão não Calma aí Tem que mudar a posição É mais pro lado direito da loja Mais pro lado direito Tá Direito, direito, direito Vou pegar outra posição, senhores Fica aí, né? Já vou Tá, fica aí Vai lá, pode lá Vou tentar pegar uma aqui A posição boa Tá, eu tô vendo Tô vendo um lá em cima Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Que eu vou passar com o carro E você pega ele Ó, o outro tá ali também Achei o outro também O outro tá na escada Não, eu já tenho visão Ah, agora ele foi lá pra trás Porra Ó, ele tá só mirando em mim Tem, eu tô vendo Eu tô vendo Se vocês acertarem na cabeça Já era, mano É só Vai com calma Acertei algumas balas, hein Se escondeu Foi pra trás Ó, o outro O outro do arco-dicionado Tá ali ainda me mirando Ó lá, ele tá tirando em vocês agora Sem esse, mas não tem visão minha não Será que a bala pessoal daqui Consegue acertar lá? Consegue Eu já fiz o teste Beleza Eles já me atiraram agora também Mas já tá tranquilo aqui Tá, eu tô vendo ele Ele tá evitando mirar pra cá Estourei os pneus Ainda eu tenho visão de um Camisa preta Tá dando tiro no águia Cuidado, hein Positiva Não peguei posição ainda, senhores Ó, estourei os pneus Do que tá na frente da loja Cara, eu tenho certeza Que eu acertei de alguns tiros nele Se a bala chegar lá, eu acertei Chega, chega Chega, chega Eu posso ficar com essa posição Oi? Vê se você tá com essa posição Ele tá atrás do duto de ar-condicionado Tá correndo entre o duto e o corredorzinho ao lado Que dá na beira do prédio Provavelmente tem visão visual de vocês E tá esperando vocês se invadirem pra efeito Aquele Aquele Beco? Não, 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 não Tá em cima do prédio É um corredorzinho Em cima do prédio mesmo É só o espaço entre o duto e a beira Só tem que alguém ficar olhando o cara Que vai roubar ali depois Eu tô aqui Eu tô aqui Ainda não deu a sorte concluído Mas tem que tirar logo pra Não, não Não, mas eu tô olhando Frente a loja aqui, entendeu? Eu acho que era bom vocês todos descerem na loja correndo Entra lá já Porque Se derem fuga A gente já tem o visual, entendeu? Entendi O negócio é esses caras de cima O outro pode descer Vai lá, dá suporte de like aqui de cima Pra mim Fica melhor Tá na rua aqui Tá na rua aqui Tirei nele Tirei no carro Sou eu, sou eu Nossa Fala calma aí Fala calma Onde você tá? Olha a farda Ah, meu amigo Você tá pulando Ó, eu acho que ele vai descer Calma Se descer eu tenho visão Positivo Acho que ele vai descer do prédio Mas ele tá bem no campo Se ele descer ele pode ser pro lado direito lá, hein? Cuidado, hein? Eu tô próximo Tentem entrar no local É que eu não sei Qual as entradas que tem pra ele Pra ele descer Ah, tá, eu tô vendo Tô vendo Eles estão querendo descer Estão querendo descer Positivo Estão sim Não, mas ele não vai descer não Se só tiver aquela descida ali Senhor, eu estou subindo o prédio dele Que dano? Ah, eu tô dando tiro pra dar Mas cuidado que são dois, hein? Eu acho, hein? É dois? Tô dando tiro É dois em cima É dois em cima do prédio Ele tá lá, ele tá lá Tá tomando eva... Tá, nossa Não dá pra subir em prédio Tem que entrar na vódia Eu tô aqui na parte de cima Aqui ainda Então, você tem que descer Pra eu te pegar Pra gente ficar na viatura Tá, eu tô descendo Isso mesmo A gente vai ter que fazer a fuga mesmo Ó, dois veículos Tá, eu tô ter que movimentar de um jeito aqui É um dos indivíduos continuam ali Um pouco perdido Pra onde vai? O que o cara tá falando aí? Tô aqui, ó Aqui em cima Ó, tem um lá em cima ainda É, ele tá achando que eu tô de metralhadora Deixa aqui, ó Vai continuar Mas já acertei bastante bala nele, tá? Mari, você tá olhando? Uma loja, alguma coisa? Para, para o carro, para o carro Volta Ali, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo É esse carro aí? É Positivo, positivo Tô no acompanhamento, tô no acompanhamento Águia também Puta que pariu Fiquei a pé Furei o meu pneu Furei o meu pneu Furei o meu pneu Fiquei a pé, caralho O dele também O dele também Eu não Tô no visual Ó, o cara lá em cima lá Dantindo no águia, hein Tem cara aqui ainda Hum, tô vendo um Sabe o que que deu aqui de errado, velho? Deu errado é que o cara vazou com o carro, mano Eu não tenho que entrar dentro do carro dele, velho Não pode deixar a policial pra trás, mano Porra, fiquei sozinho aqui e já era Me quebrou Tinha um cara ali em cima e o outro lado do outro lado já, velho Pô, aí me quebrou pra caralho Que isso? Dá pra dar tiro deitado aqui ainda, velho? É que eu também estou ferido, tá, guys? Ali, ó Você está ferido Tá, fechou Tá o seguinte, guys Provavelmente aqui eu vou Provavelmente a polícia vai Vai conseguir pegar o cara lá E agora é só esperar, mano Pô, que vacilão, mano Que vacilão, tio Mas aí, dá errado também Não dá só certo, não Então, valeu, falou E fui, velho Você é a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll fade my side of sight When I see you I know Where are you now? Where are you now?